E aí galera, meu nome é Lília, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lino Livro e hoje é dia da gente falar da minha tibiar para o mês de agosto. Eu vim trazer uma tibiar, eu tinha meio que prometido que eu não ia mais fazer isso ao longo do ano. Na verdade eu fiz um vídeo aí recentemente em que eu conto algumas das minhas próximas leituras. Eu separei alguns livros aqui na minha estante em que eu fui olhando e falando, pensando assim esse livro eu pegaria agora, esse livro eu pegaria agora. E montei ali uma lista com uns 30 e poucos livros e meio que chamei de minha meta do ano só para eu ter realmente um direcionamento, porque eu tenho muita dificuldade de olhar para a estante inteira e escolher um livro assim, vou pegar esse, vou pegar esse, vou pegar esse, porque eu quero ler tudo. Então decidi separar, mas enfim, decidi fazer aí quase para as próximas leituras que provavelmente vão rolar aqui. Eu tenho alguns tipos de toque quando eu penso nas minhas leituras e daí eu peguei essa lista de livros e eu organizei dos maiores para os menores e eu estou indo dos maiores para os menores justamente para que no fim do ano eu fique um pouco mais com leituras menores e mais rápidas, porque eu acho que o fim do ano ele é um pouco mais corrido, por N motivo, né? Dezembro geralmente é um mês bem complicado, assim. Enfim, então decidi trazer aí o que provavelmente vai poupar aqui no canal nos próximos dias, só que era para ser a TBR do mês de agosto, só que eu já fiz a leitura de dois livros. Então eu vou tirar esses dois livros, que na verdade são de agosto, porque eu já li, e já colocar eles nas leituras no próximo vídeo aqui, um dos próximos vídeos aqui do canal, em que eu vou falar sobre as minhas leituras de junho e julho. Então junho e julho e comecinho de agosto, porque eu não consigo, tipo, falar, ó, eu vou ler esse aqui esse mês e eu já li, daí me dá uma trava. Então, enfim, mas vamos para o primeiro livro, então, que foi um livro que não está nessa meta aqui, essa meta de livros que eu separei da minha estante, porque foi um presente que eu ganhei recentemente aí, devido ao Prime Day aí do Arthur, e já decidi fazer a leitura junto com uma amiga, a Charlene, que é o Nave das Noivas, da Jojo Móis. Então eu já comecei essa leitura, eu estou aqui na página 80, a gente até separou um cronograminha aí para ler um pouquinho por dia, para a gente poder ir conversando, debatendo, criando teoria, que eu acho bem gostoso de fazer a leitura assim. E fazia bastante tempo que eu não lia nada da Jojo, a última vez que eu li foi o livro do Intrínseps, que é... Um Caminho para a Liberdade, e que foi um livro que eu adorei, favoritei, foi perfeito, uma leitura incrível. E eu estava com vontade de fazer uma leitura de alguma coisa, porque na verdade eu tenho vontade de ler os livros da Jojo, apesar de romance não ser tanto assim a minha praia, não ser algo que eu leio com tanta frequência, mas eu adoro a escrita dela, eu acho que ela... Acho ela uma autora incrível, ela faz uma pesquisa por trás dos livros muito interessante. E nesse livro aqui em específico, a gente vai acompanhar quatro mulheres, em que elas estão saindo da Austrália para ir para a Inglaterra, num navio, que é um navio porta-aviões, em que a guerra acabou de acabar ali, a Segunda Guerra Mundial, e elas estão então embarcando nesses navios para encontrar os seus esposos. Foi aí um, digamos assim, um movimento que a Austrália fez, não sei se só a Austrália, mas que pegou essas mulheres, que é essas esposas, e fazia esse transporte para levar ela até os seus maridos, depois que finalizou a guerra. E a gente vai, então, acompanhar essas quatro mulheres, essas quatro histórias diferentes. E eu acho super enriquecedor os livros da Jojo, ela sempre traz aí uma visão, talvez, de coisas que a gente não pensaria, aspectos de vidas diferentes, de pessoas diferentes. E aqui, em específico, ela já conta ali no comecinho, que ela fez uma pesquisa bem legal, inclusive ela foi até andar, né, em um desses portas-aviões, e que vai trazer um pouquinho do background da história da vó dela, porque a vó dela foi uma dessas mulheres que, né, abandonou tudo, né, abandonou a família para ir para uma terra nova, ali atrás do seu marido, né. Enfim, estou bem animada, acho que vai ser uma história bastante emocionante, e uma pegadinha de quê? De romance histórico, né, então, estou animada. O livro que já faz tempo que está nas minhas vetas, e que eu estava enrolando, 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 para começar, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui eu comecei, na verdade, entrem quando eu estou gravando esse vídeo, e eu li umas 30 páginas, e confesso, assim, que eu entendo a dificuldade aí que o pessoal encara. Eu nem cheguei na parte, realmente, confundi todos os nomes, mas, realmente, ela é uma narrativa bem em blocos, assim, sabe, tem muito pouco diálogo, é uma... se você abre o livro assim, eu vou abrir aqui para vocês verem numa página, ó, tem uma linhazinha de diálogo, ali, outra aqui, mas eu acho que é uma diagramação bem boa, o papel é bem gostoso, então, essa edição, ela ajuda bastante, acho que é enriquecer a história, e eu quero descobrir aí, né, o que todo mundo fala, esse livro que é tão reclamado, que trouxe aí, né, consagrou, né, o autor. Eu tenho aqui um box dele com outros três, acho que não está aparecendo aqui, está mais para cá na câmera? Não, está mais para cima. Mas eu queria começar logo pelo que todo mundo fala, e vamos ver aí o que eu acho dessa leitura, e se flui, se eu gosto, né, é um livro que muita gente gosta, mas também tem muita gente que não acha mal demais, então, vamos ver. Outro livro aí da gama de livros que não estava na minha metinha, mas que se meteu aqui, provavelmente vai ser um dos próximos que eu vou ler. Eu só não comecei a ler ele ainda, porque eu estou lendo o da Jojo, que também se passa mais ou menos na mesma época, e, enfim, né, que é a última livraria de Londres, da Madeleine Martin, ou Madeleine, é, acho que é Madeleine, né, Martin, provavelmente, que foi um livro que eu ganhei de presente do Arthur também, por causa da Prime Day, e esse foi totalmente, como que eu posso dizer, desconhecido, porque ele realmente leu a sinopse, e achou legal e me comprou, e eu nem sabia da existência desse livro, e isso é bem difícil de acontecer, assim, de ele comprar algo bem, assim, puxando, digamos, para algo que eu não conheço. Geralmente eu canto a bola, e ele compra. Mas, nesse aqui, é bem legal, porque se passa ali, durante a Segunda Guerra Mundial, sobre uma jovem, que ela decide ir para Londres, para mudar de vida, para dar aí um up, né, fazer coisas diferentes, e, chegando lá, basicamente, a história da guerra, e ela vive uma situação ali, que todo mundo viveu, e ela vai acabar, então, encontrando um emprego, numa livraria. É o que conta aqui atrás, e eu achei bem interessante, porque também é um livro que, é da Record, não da Arqueiro, uma diagramação, ok, mas ele é um livro curtinho, ele tem ali, suas 270 páginas, então, se a narrativa for tudo que ela promete, acho que vai ser, bem legal, e bem gostosa essa leitura, e eu estou precisando dar uma, eu peguei muitos clássicos seguidos, aos últimos tempos aí, e séries de livros, então, eu estou precisando pegar um livro assim, aquele gostosinho, que você vai do começo ao fim, sabe, e outra coisa interessante, é que no Scooby, ele tem 4.4 de nota, então, realmente, estou apostando alto com esse aqui, ele acabou aí, se intrometendo, e passando na frente, um monte de gente. A Lília falando que não, que não queria pegar tantos clássicos assim, e tem mais um clássico aqui na meta, que é, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que, eu sinceramente, eu não sei nada dessa história, nada, eu sei que, parece que vai trazer um, trazer um realismo mágico, algo do gênero, que eu, eu nem sou uma pessoa tão coelhida, de tantos conhecimentos assim, para dizer assim, o que é realismo mágico, mas, eu sei que, eu não sei nada, realmente, eu não sei nada, mas eu quero muito conhecer a escrita da Isabel Allende, acho que vou também começar, eu tenho outro, outro que eu tenho um box aqui, com três livros, e eu vou no mais famoso, para, porque, quando eu, eu não tenho certeza se vai, funcionar comigo o autor, eu acho mais seguro, você ir no, né, direto no, no mais famoso, né, então, enquanto a partir de outros autores, eu pego e tecido por ordem cronológica, eu já compro um monte de livro, mesmo sem ter lido, então, vai do momento, né, mas, eu não sei, eu não sei porquê, uma vez eu li em algum lugar, que, talvez, eu acho que é justamente essa pegada de realismo mágico, que tem no 100 anos de solidão, também, tem aqui na Casa dos Espíritos, eu não sei se tem alguma correlação, se esse aqui se inspirou no outro, não sei, um dia eu li, e citava os dois, então, decidi ler o 100 anos de solidão, que veio antes, para depois ler a Casa dos Espíritos, mas, vamos ver, né, a diagramação desse livro, ela é maravilhosa, é gigante, assim, adoro, e tem suas 500 faixas, mas não é exatamente um pequeno livro, mas olha que edição mais linda, ah, perfeito, e, tipo, isso já me incentiva demais a começar a leitura. Eu coloquei mais um livro aqui, que, na verdade, como vocês podem notar, essa meta, ela está bem grande para acabar só em agosto, então, provavelmente, não vai ser só esses livros, quer dizer, não vai ser tudo em agosto, provavelmente vai entrar, mas esse, é para ser, tipo, uma das minhas próximas leituras aí. E eu coloquei aqui nessa, nesse vídeo, justamente para ver se eu me animo a ler, que é a história de Shug Ben, que veio pela intrínseca do Douglas Stewart. Eu já li o prólogo desse livro duas vezes, uma muito, uma quando ele chegou, e outra agora recentemente, porque eu ia começar a ler ele e desistir, eu vou baixar o livro, porque, me desculpa, e, enfim, eu não sei se eu estou na vibe, porque eu sei que esse livro, ele é muito sofredor, assim, sabe, ele, tipo, tem umas suas 500 páginas, ele é gordinho, mas ele tem uma diagramação boa, não é uma diagramação ruim, assim, super apertado. Então, eu devia me, me devia me empolgar para ler, só que, dizem que é uma história muito triste, vai contar sobre o menino, a mãe dele é alcoólatra, já começa a história ele com 15 anos, 16 anos morando sozinho, meio abandonado, ganhando pouco, vivendo num lugar extremamente errado, assim, com os caras meio nojentão, ai, enfim, então, não sei se eu vou estar na vibe de ler, mas eu queria muito, porque eu quero ler os outros intrínsecos, aí que eu comprei, que vai, você acha que o próximo vídeo do canal, que eu vou mostrar, e, vamos ver se rola, vou deixar ele aqui para realmente, assim, Lilia, assista esse vídeo e se motive. Aí, dos mesmos produtores de Lilia, não quer ler clássicos, vou trazer aqui, três clássicos, porque é óbvio, é, vocês vão ver aí no próximo vídeo, o vídeo das leituras, que eu entrei numa vibe russos, assim, muito do nada, assim, de repente eu falei, quer saber, tá na hora de eu começar do Astoievski, tinha comprado seis livros dele, em ordem cronológica, falei, vou começar esse projeto aí, vai ser agora, e não vai ter para ninguém, e, realmente, peguei gente pobre para ler, que é o primeiro livro, então vai aparecer, e, como a gente pobre já puxava outros dois livros, que eu comprei por causa desse primeiro livro, é, já acabei, emendei ali, e li o capote, né, que também vou falar no próximo vídeo. Então, nessa vibe de russos, que eu estou assim, quero conhecer vários autores russos, esse vai ser o ano, eu peguei aqui, coloquei mais três livrinhos, na verdade, de dois autores que eu vou conhecer, né, um deles eu já conheço, mas, então, o primeiro deles é um que está na minha metinha, que é o primeiro amor, do Ivan Turgenev, eu vou falar os nomes assim, achando que eu estou abafando, não sei se é assim que pronuncio, mas, eu sei que é uma, uma leitura aí, bem curtinha, né, tem aí, nem 100 páginas desse livro, e já ouvi falar muito bem dele, tem nessa edição fofíssima da Penguin, que eu acho muito lindo, e essa capa, olha que legal esses vasos, enfim, estou a fim de conhecer o Turgenev, não sei que, acho que ele é mais famoso ainda por Pais e Filhos, mas, se eu ler esse aqui e gostar da narrativa, se me apaixonar, provavelmente vou acabar adquirindo, e eu adoro essas edições da Penguin, porque isso geralmente traz livros de apoio, às vezes, pós-fácil, é, prefácio e pós-fácil, que ajuda pra caramba você a entender o contexto, ainda mais, falando aí de autores russos, que eu conheço, tipo, zero do contexto, né, então, acho que vai ser bem legal. Coloquei outro aqui, que também era pra eu ter meio que lido no mesmo embalo do Gente Pobre, e do Capote, que é A Dama de Espada, é, prosa e poemas, que é do Alexandre, Alexander Pushkin, eu acho que é assim que fala, que eu sei que vai trazer aqui contos e também poemas, poemas, nossa, como pra mim, né, mas tem um prefácio bem interessante, pelo que eu entendi aqui, e o pós-fácil, ele ajuda você a entender esses poemas, pelo menos alguns deles, eles comentam, ele, né, a pessoa que escreveu, comenta, porque a gente tem aqui a produção do Boris Schneiderman e do Nelson Archer, enfim, nessa edição maravilhosa do Editora 34, adoro os livros deles, é, e daí eu quero ver se eu consigo emendar como são contos, é, aquele ali não, o que eu mostrei antes não é um conto, esse aqui são contos, eu acho que é uma coisa que eu consigo assim, ir lendo meio, aos poucos, leio um, leio outro, leio um, leio outro, e tô muito animada aí pra conhecer o Pushkin, que realmente inspirou muito o pessoal que veio ali, né, pelo menos em Gente Pobre, ele é citado diretamente, tanto ele quanto o Gogol, né, do Capote, e vamos ver se eu vou conseguir aí entrar e conhecer, nossa, imagina o final do ano, eu já conheci quatro autores russos diferentes, vai ser demais, e pra não dar briga, aquele que detém, né, ainda o primeiro lugar no meu coração por hora, eu trouxe aqui o Diabo e Outras Histórias do Tolstói, eu já li do Tolstói três novelas dele, e Liana Cariene, né, e agora acho que eu vou pegar esse aqui que é um livro de contos, deixa eu dar uma conferida, se eu não me engano, são cinco, cinco contos, então é um livro aí de 180 páginas, só que a diagramação dele não é muito generada não, tá, ó, é bem, não são contos tão fáceis, mas eu decidi que eu já tô com saudade de ler Tolstói, eu li a Liana Cariene, mais ou menos, acho que foi em maio, abril do ano passado, então já faz um tempo que eu não tenho contato com ele, e como eu vou pegar vários outros, eu não quero que o Tolstói consiga e ache que eu não amo ele, e decidi pegar esse aqui também e colocar, então, como vocês podem ver, principalmente esses livros de contos, é pra eu ir lendo assim, tipo, eu tô com vontade, pego um, tô com vontade, pego outro, e, enfim, né, eu não sei ainda se eu vou trazer, ou quando, ou como eu vou trazer as resenhas, desses livros aqui no canal, porque o pessoal fica meio chateado quando você fala de literatura clássica, e você não cita todas as fontes, e todos os contextos, e toda a história da Rússia, então, não sei se eu tô com realmente, tô meio com preguiça de ficar respondendo, Zanoba, assim, então, não me formei em história da Rússia, sabe, eu só quero ler o livro, talvez entender um pouco do contexto, mas também me divertir, e incentivar outras pessoas a lerem esses clássicos, e mostrar que, não é uma coisa absurda, que você não consegue entender, você pode ler, você pode, é, apreciar a leitura, mesmo não sendo um puta conhecedor da história, enfim, né, eu aqui já destilando meu ódio, pelas pessoas que nem soltaram ódio em mim, então, mas é isso aí, e, então, essas foram as minhas leituras, que eu escolhi pra esse mês, aí, vamos ver se realmente rola tudo isso, provavelmente vai entrar em setembro, ainda tem os livros da leitura, a leitura coletiva, né, em ordem com a lógica do King, que eu não coloquei aqui, porque eu tô adiantada esse mês, né, eu já li o desse mês, mas que talvez também pop por aí, então, tudo vai de vibes, assim, eu termino o livro, às vezes eu começo três ao mesmo tempo, e assim vai indo, né, vai realmente do que eu estou sentindo, naquela dá, então, deixa aqui embaixo, se você já leu algum deles, se você gostou da minha tibiar, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau,